Estamos no ar! Muito boa! Noite! São seis e quarenta e cinco de segunda-feira e esse é um programa que entra na hora. Dá no ar mais um Bó no Corpo, o Bó no Corpo de número trinta. Trinta semanas com você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela propaganda que você faz também do nosso programa de todas as segundas para analisar as rodadas do nosso futebol. Terminou o Campeonato Paranaense e o Atlético é campeão pela vigésima oitava vez. Uma conquista... Chegou aqui agora, acabou de chegar aqui a minha bolacha da água. E, é claro, o Atlético chega a mais um título e o seu título no ano do centenário e, é claro, o torcedor espera que seja apenas o primeiro. Vamos falar muito dessa final, vamos falar muito do Pablo, muito do Bento, muito dos destaques do campeonato. Quero saber do Valmir quem que ele acha que pode se destacar e que pode reforçar Atlético e Curitiba nesse campeonatos brasileiros das séries A e B do Brasileirão. E, é claro, vamos falar do que vem pela frente, porque no final de semana já começa a Série A. Valmir Gomes, boa noite. Boa noite, Cristian. Boa noite ao Leon, o nosso despertador. O nosso despertador. E boa noite a todos aqueles que estão nos dando o carinho da audiência e os que vão entrar depois. É um prazer muito grande estar com vocês todas as segundas-feiras. E, como bem disse o Cristian Toledo, nós vamos falar muito sobre o que aconteceu na Arena no sábado passado. E o que vai acontecer amanhã na mesma Arena. É. Você vai estar lá amanhã de novo, Valmir? Não, amanhã é o Serginho Prestes. Ah, tá bom. Muito bem. Enquanto eu, vou. Estarei lá amanhã também no jogo das nove e meia entre Atlético e Raio Zuliano, ou como queiram, Raja Zuliano, da Venezuela. Mas acho que o time nem merece tanto usar e gastar o meu espanhol. Lembrando que o Bola no Corpo é um oferecimento de Pepe Silk, de Audio Beza, de Hospital 15 e de Gemade Pinheirinho. Daqui a pouco eu vou dar uma dica da Gemade e vou falar também sobre o Hospital 15, que além de estar nos nossos patrocinadores, é o Naming Rights da nossa caneca. Caneca aqui do Hospital 15. Saúde 360 graus. Pessoal já querendo saber da final, querendo saber da final, querendo saber da final. Mas, Valmeiro, você tem algum destaque antes, só para deixar um suspense, antes da gente falar do jogo, algum destaque que você viu dos outros campeonatos pelo país? Olha, quase que todos deram a normalidade. Exatamente. Não houve assim um... Eu imaginava até que o... Vamos falar aqui do Sul, né? Eu imaginava até que o Juventude pudesse querer uma dificuldade maior para o Grêmio. porque vinha fazendo um campeonato bom, inclusive desclassificou o Internacional, né? Mas no final deu o Grêmio. Como deu o Criciúma em Santa Catarina, que eu acho que o Cláudio Tencate já é biotricampeão, né? O fato é que ele leva o Criciúma de volta à Série A e ganha esse campeonato catarinense, perdão. O Tencate que ganhou, acho que, o campeonato estadual também, né? Sim, ganhou. O Londrina, né? Ele ganhou, eu acho que em Irati. Ele trabalhou no Irati. Eu acho que ele ganhou em Londrina em 2014. Em Londrina, né? Então ele ganhou em Londrina. Agora, o Tencate, o trabalho que ele vem fazendo no Criciúma é extraordinário, porque quando ele pegou o Criciúma, o Criciúma estava na segunda divisão do campeonato de Santa Catarina e na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ele ganhou, ele subiu com o Criciúma para a primeira divisão do catarinense e subiu com o Criciúma para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porra, daqui a uns iam fazer uma estátua. O Tencate lá. Ô, Valmir, para mim, a única, não é nem surpresa, mas o único não favorito que levou no final das contas foi a vitória, né? Que ganhou do Bahia. Poxa, deu uma confusão. A torcida do Bahia está querendo a cabeça do Rogério Sene. É, mas é dois grandes, né? É, dois grandes. E o Flamengo era de se esperar. Eu imaginei até que podia ser mais difícil para o Palmeiras, mas o Palmeiras é que ele já vem a tempo, né? É uma força, né? É uma força. O Palmeiras é quer queiro ou quer não queiro, mas hoje ele é uma força do futebol sul-americano. É. Né? E olha só, Valmir, já tem aqui mensagem chegando, pessoal. Vamos participar. Aquele velho esquema nosso, né? Você participa, manda sua mensagem, o chat está aberto. Por sinal, gente, sigam a gente, compartilhem os vídeos, curtam os nossos programas. Assim, nós já passamos, Valmir, de 6.900. Então vai chegar nos 7.000. Se Deus quiser, segunda-feira que vem, já vamos estar falando aqui em 7.000 seguidores, assinantes do canal. Lembrando que o conteúdo é sempre gratuito. E olha, quero agradecer, Valmir, apenas do conteúdo que a gente apresentou nesse final de semana da final, entre YouTube, Instagram e Facebook, a gente teve 63 mil visualizações. Olha que bonito. Muito obrigado. Apenas do conteúdo sobre a final do Campeonato Paranaense. Muito bom. E tem mais, Valmir, tem mais. Na quarta-feira vai ter uma live, eu vou anunciar aqui no canal, quarta-feira de manhã vai ter uma live em que nós apresentaremos o novo programa do canal. Olha só. Está chegando o Brasileirão. Então, a partir dessa semana, teremos o nosso primeiro episódio, da primeira temporada do nosso programa sobre o Cartola FC, o Fantasy Game do Campeonato Brasileiro. Temos um especialista em cartola na equipe que vai dar dicas para você que tem liga paga, para você que faz liga, né, a queira que é que é, para você também ganhar e para você somar muitos pontos e fatorar muitas cartoletas. Então, quarta-feira de manhã tem live e quinta-feira esse programa vai estar no ar. Então, agora a gente tem programa fixo segunda, quinta, sexta e sábado. Daqui um jeito não tem tempo. Pois é. E mais, Valmir, é o primeiro programa que eu não vou apresentar. Ah, tá. Quer dizer, agora, o conglomerado agora começa... Quem vai apresentar? O Ricardo Brejinski. Ah, o Ricardo Brejinski, que legal. O Ricardo vai apresentar, então, esse programa sobre cartola, mas daí eu vou dizer... A gente diz o nome do programa na live de quarta-feira e vai ter prêmio nesse programa, hein? Já tem prêmio garantido no programa. Zé Guilherme Urban, mandando um abraço para a gente. Obrigado, meu querido. E dizendo atlético bicampeão. João Marcelo, boa noite, professores, Valmir e Cristian, boa noite, saúde e sucesso. Obrigado, João. Obrigado. Genário Stéfano, dando boa noite. O Cristiano Suzuki, lá em Seattle, perguntando qual a melhor posição para o Canóbio. Olha... Lado de campo, ofensivo. É. Ou banco. Ou banco. O Marcelo Potronieri, hoje estou na espera, contem tudo da final, atlético é campeão, o Marcelo Padeiro, do São Brás. João Rodrigues, boa noite, pessoal. Atlético campeão. O Matheus está lembrando aqui que o Cláudio Tenkat realmente subiu o Cristiúma para a Série B. O João Rodrigues. João Mirquim foi o craque bola no corpo da final. Estou entre Bento, Pablo e Fernandinho. 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 O Bento... Olha, nós vamos mostrar as imagens aqui. Daqui a pouco. É. O Bento fez uma jogada que vai entrar para a história do estádio. Sabe? É... O outro que tu falou... É de placa, né? Bento, Pablo e Fernandinho. É. Pablo. O Pablo é o homem dos gols importantes. O Thiago Heleno, uma segurança durante todo o campeonato. Agora o Fernandinho... O Fernandinho tem bola no corpo, sabe? Porque com a idade que ele tem, a vitalidade que ele tem, a lucidez que ele tem para resolver uma jogada... Quando é para ser duro, ele é duro. Quando é para ser técnico, ele é técnico. Hein? O Zé Vítor que o diga, né? Exatamente. Exatamente. E ele fez uma jogada no início do terceiro golo, eu acho que é, né? Que ele lança lá de trás, né? Para um atacante, o cara cruza e o Mastriani faz o gol. Olha aqui, ó. Ele faz coisas que a gente acha que é fácil. Mas o difícil no futebol é fazer o fácil. Ele deu uma assistência. Aquele gol que o Canobi perdeu, ele deu uma assistência para o Canobi de carrinho. De carrinho. O Ericsson lembra que o Ceará ganhou do Fortaleza. Realmente, o Ceará está na Série B, o Fortaleza está na Série A. Boa lembrança, Ericsson. É verdade. Ian Frank, um abraço para você, tá, Ian? O João Marcelo já escalou o Curitiba. Já escalou. Já escalou o Curitiba. Benassi, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, Arilson, Vini Paulista, Giovanni Meurer, Figueiredo, Leandro Damião e Frizo. Ele até escalou sem o Robson, porque o Robson está machucado. Esse é o time. Olha, eu ouvi hoje que David da hora pode ser titular. Daí eu larguei mão também, viu? João Rodrigues, o Atlético não deixou o Maringá jogar, foi para cima desde o começo, sem folia de salto alto. O João diz aqui, Benassi é melhor que o Pedro Morisco. Tem que treinar mais o trato da bola com os pés. O Zé Guilherme está dizendo aqui, ontem fui ao estádio e reparei no Zé Vitor. Ele se desloca muito, toca bem demais na bola. Creio que jogaria bem na área 14. Não brinca com a área 14, pelo amor de Deus, João. Zé, em vez de volante. Ele é segundo volante. Eu vejo ele como um segundo volante. O Magrão Alto, lá? É, o Zé Vitor. Ele tem uma qualidade individual muito boa, sabe? Eu não... Ele é novo? Acho que é 23. É. Ele vai ter que ter um pouco mais de mobilidade, porque o futebol de hoje exige isso. Mas ele tem qualidade individual, sem dúvida nenhuma. Confirmando, ele tem 23 anos. E antes de mostrar os lances, a última mensagem, o Luiz França finalmente conseguiu chegar e acompanhar essas lendas. Ó, garoto. Obrigado. Obrigado, Luiz. E logo, olha, eu não sei se tu está em Curitiba, mas o trânsito agora... Iraquara. Eu não sei como é que ele chegou. É, porque está infernal o trânsito. Eu levei quase... Por causa da chuva. Eu levei quase 40 minutos para chegar aqui no centro de Curitiba. É uma loucura, realmente, como está o trânsito hoje. Vamos lá, então, Leão. Vamos mandar, então, os lances do jogo. A vitória do Atlético sobre Maringá por 3 a 0, 37. Ah, tem uma tela moderna hoje, hein? Não, não, o negócio é moderno. O negócio é moderno. Ele trabalhou no final de semana. Não, não, está começando. Começou a pingar, agora é insegura. Vamos ver os lances aí. E a gente vai ficar bem em cima disso. Ah, eu quero falar do árbitro. Vamos lá. Do Torezin? É. Mas vamos ver os lances. Ó, esse é o gol já, né? Esse é o gol do Pablo. A bola desvia na zaga e mata o Deimison. O Deimison até tenta dar um tapa para cima, né? É. Para tentar, ele... Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. Ó. Ah, a bola bate já em cima do... Acho que do Ronald ali. E o goleiro errou um pouco, né? No lance. Se ele pega bem na bola, ele bota para cima. Não, é. Digamos que ele furou esse tapa, né? Ele não bateu na mão, bateu no ombro, no braço dele. Ele é a ação do Christian de pivô ali, né? Uhum. Na jogada. Está aí o Pablo, com a camisa comemorativa do aniversário do Atlético de 100 anos. E aí o pênalti. Pênalti bobo do Deimison, do Christian. Uma barbaridade. Bah. O goleiro foi negativa nos dois lances do gol. E a tal história na Vamira, é um lance que nem precisou ir para o VAR, né? Não, não, não. Foi um lance normal. Ah, e o Fernandinho cobra, faz 2x0. Claro, goleiro num canto, bola no outro. Segundo tempo, né? Perdão, final de primeiro tempo. É. E olha que o Maringá estava jogando bem. O Maringá estava jogando bem. Começou até bem o jogo, né? É, estava um jogo bom, um jogo parelho. Muito bom. E aí a tranquilidade do Fernandinho, né? Nem parece que tem 39 anos. É. Agora nós vamos ver o início da jogada do terceiro gol. Que é dele também. Né? Gostar de replay do pênalti, oi? É, não. É que o... Esse meu irmão mesmo, gente, ele não está vendo primeira vez agora, tá? Só para constar. É. As imagens cedidas pela Federação Paranense de Futebol, as imagens da N Sports. Aí, Pablo cobrando falta. Agora o homem tem que bater falta. Agora o homem tem que bater falta. Não fazia gol de falta. Fez um, agora tem que bater. Um segundo tempo em que o Atlético soube conter o Maringá, né? O Maringá se projetou todo, né, Valmir? Tirou todos os homens de lado. Tanto que aí vem o lance. Olha, ó. Uma no Negueba, outra no Mirandinha e quatro. Ah, é brincadeira. Outra no Zé Vítor e a última no Iago. Grande, grande, Bento. Defesa já correu o mundo, tá? Essa jogada. É? É. Vamos ver de novo, ó. Primeira cabeçada do Negueba. Aí depois ele tira do Iago. Aí ele tira do Zé Vítor e ele tira do Robertinho. Agora sim acertando a lista dos jogadores. Essa é uma grande defesa de reflexo, né? Não, é. O cara é... O cara é de seleção, né? Não, sensacional. Eu... Depois a gente vai ver mais um lance. Aí é um arremate, acho que perigoso do... É, é um arremate perigoso do Iago Santana. O Amaringá chegou no segundo tempo. Sim, mas até no primeiro o jogo tava parelho, mas aí... As individualidades é que fazem a diferença. Aí é o gol, né? Mas aí não tem o início da jogada. Um jogo bem, né, Valmir? Um jogo bem melhor que o primeiro, né? Sim, sim. As duas equipes jogaram bem mais do que no primeiro. Tá aí o Mastriani. E o Atlético tem uma coisa, né? O Atlético... Aí é a vantagem do treinador... Que já decidiu vários títulos, né? O Cuca, ele não... Ele tinha a vantagem do empate, mas ele não jogou pelo empate. Não, não. Olha lá o que você falou. Olha da onde ele... Da intermediária dele, olha o lance que ele faz pro... O Alex Santana. É. Ah, é brincadeira. Isso aí é... Isso é meio golo, é mais que meio golo. E aí o Alex Santana, que é técnico também, né? Porque se pega... Se é o Canob é capaz de chutar e botar fora e tal, mas aí caiu no pé do Alex e o Alex só encostou pro Mastriani. Tá aí o terceiro gol do Atlético. Esse gol foi o último lance do jogo, né? O gol do título do Atlético. É claro que tem vários personagens, mas antes de falar de outros, Valmir, quero falar do Bento. Você lembra, e aí eu até falei isso na transmissão da Banda B, aquela sequência de defesas do... Do goleiro do Santos. O Rodolfo Rodrigues. O Rodolfo Rodrigues. Na primeira lembrança, o Marcelo Ortiz já narrando e já lembrou desse lance. E aí eu falei que é uma diferença entre os dois lances. O Rodolfo Rodrigues é extraordinário. Não, e ficou estático, né? Mas tá aqui. O Bento é em movimento. Exatamente. É uma... É um Rodolfo Rodrigues nos tempos modernos. É verdade. Porque o Bento pega a primeira na linha, na risca do gol. A segunda é na pequena área. A terceira é na marca do pênalti. E a quarta é lá na ponta. É porque tá muito bem preparado. É. Tecnicamente e fisicamente, né? E tem um... E tem um... Um tino de goleiro que é extraordinário. O primeiro cara que me falou do Bento foi... Foi o neto do... Do Nilo Biazzetto. Ah, sim. Certo. E ele me disse que... Que é Nilo também, né? Não. O filho é Nilo. Ah, tá certo. Tem o Nilo. O guri, daqui a um pouco eu já me lembro o nome dele. Ah, o Rafael Biazzetto. O Rafael. O Rafael. Aí o Rafael diz assim pra mim... Olha, eu já trabalhei no Atlético, levamos muitos jogadores lá e tal. Inclusive, o Bento é um goleiro que tá na bica pra jogar. E quando ele jogar, tu vai ver que ele é bom. Olha, quando entrou o Bento, eu me lembro que era um jogo... Eu acho que era de uma Copa Sul-Americana. E eu disse... O Atlético perdeu o jogo, mas ganhou um goleiro. Porque ele foi muito bem. E de lá pra cá, o Brasil ganhou um goleiro. A Europa vai ganhar um goleiro quando ele for pra lá. Porque ele é demais. E o Atlético vai ganhar dinheiro. É verdade. Valmir, o Pablo. Pablo, personagem decisivo. Gol nos dois jogos. Não adianta, né? A gente sabe que o Mastriani é um centroavante de altíssimo gabarito. Que deve ser o titular. Não, eu não concordo. Você não concorda? Não, de altíssimo gabarito, não. Não, altíssimo gabarito... Ele é agolhador. Ah, agolhador. Só finalizador. Até porque assim, né? Porque ele se bate com a bola, né? Ela pega na canela. Mas ele... O Canóbio também, né? É, o Canóbio também. Mas o Canóbio ainda tem uma... Não, a vantagem não. Porque os dois têm garra, têm determinação, né? O Canóbio, se ele tivesse treinado, quem sabe, no início da carreira dele, tivesse um treinador pra dar um pouco de técnica pra ele, ele seria um baita de um jogador, né? O Canóbio fez um... Ele contratou um técnico de finalizações pra treinar nas férias. Ah, é? Acho que ele já tem que falar com a Cláudia Silvano, no Procon, porque, né? O treinador não foi legal. Não foi legal, né? Olha só, Valmir, mais mensagens aqui. O Matheus tá dizendo que... E eu até concordo com o Matheus. Acho que esse ano, mesmo em tese, os times que ficam numa primeira linha de corte, de rebaixamento, estão mais fortes que no ano passado. Criciúma contratou, Vitória, campeão baiano, Juventude, vice gaúcho, Atlético Uniense, campeão de Goiás. Os que subiram, estão mais. É, não é aquela diferença brutal que a gente viu em outros campeonatos. Concordo com ele também, concordo com ele. O Rafael do Barreirinha diz aqui, olha, Boa Noite Monstros, o Atlético foi favorito em todo o campeonato, e é verdade, ganhou sem sustos. Ah, o Obi-Wan Canóbio, né? Que é a lembrança do Obi-Wan Canóbio do Guerra nas Estrelas, que hoje nem é Guerra nas Estrelas, mas é Star Wars. Ele não é bom, diz aqui o Rafael Correia. O Willian dizendo, só faltou o Pablo guardar aquela falta. Bom, gente, também vocês não querem nada, né? O Alex, torcedor do Atlético, mandando aqui, o Commander mandou mensagem, o Willian chamou o Pablo de Pablo Calvão, porque agora o negócio é ser calvo, hein? O negócio é ser calvo. O André tá lembrando, eita, perdi tudo aqui, gente. Ah, aqui. O André Rosseto diz aqui, Boa Noite Lendas, passando pra avisar que o Paraná venceu a segunda na Série Prata do Futsal. O Paraná tá bem na Futsal. Mas o Paraná faz dois, três anos que tá muito bem na Futsal. E lota estádio, hein? É sinal que tem grande torcida. Lotando sempre os ginásios, o Paraná venceu por seis a quatro. Cês sabem, o Futsal é muito forte, o Paraná tá na Série Prata, que é a segunda divisão. E olha... O ano passado ele subiu pra Prata. Isso, ele tava na Série Bronze. E ele diz aqui que a arbitragem do Futsal Paranaense é igual a de campo. Mas a gente teve uma boa arbitragem na final do Paranaense. Te lembra que eu disse que eu gostaria de falar da arbitragem? Concordo plenamente contigo. Não sei quem é o diretor do departamento de árbitros, nesse momento, na federação. Antes era um ex-árbitro, o... Putz, agora me fugiu o nome dele. Foi anos... O Afonso? O Afonso. Mas ele saiu. Com a nova direção, ele saiu. E entrou um novo que, honestamente, eu não sei o nome. Mas seja quem for o diretor de árbitro, ele está de parabéns. Como tá de parabéns a arbitragem do futebol paranaense. Eu não tô falando de um jogo. Eu e o Christian fizemos vários jogos, sabe? E em todos os jogos, os árbitros foram bem. Ah, um ou outro erro, qualquer um faz. Eu faço, sabe? Então, mas no todo da arbitragem, parabéns pro departamento de árbitro e parabéns para os árbitros que trabalharam no campeonato paranaense de futebol de 2024. É isso, é isso, gente. É isso. Lucas Paulo Ortorezinho fez uma borbitragem e o Selmo pegou um jogo mais difícil na ida. Com muito mais faltas. Também fez um borbitragem. Muito mais tenso e foi bem no trabalho. Eu vou ler mais umas mensagens aqui. Claro. Nosso querido Pepe, da Pepe Silk, quer fazer a sua camisa bonita, tão bonita quanto a nossa aqui, ó. A nossa toda arrumadinha. Ela até reflete a luz. É um negócio impressionante. Aqui com a Pepe Silk, aqui com o Bola no Corpo e aqui com a Audiobesa. Entre em contato com o Pepe, Pepe Silk Imprimindo Qualidade. E você sabe, a Audiobesa é o nosso terreno de jogo. É aqui que a gente faz o Bola no Corpo. É aqui que você pode fazer o seu podcast, pode fazer o seu videocast, pode fazer o seu vídeo institucional, gravar a sua propaganda eleitoral. Vem aí as eleições e, claro, além de tudo isso, o Leão vai até você pra fazer o seu vídeo institucional. E outra coisa, o Leão também, ele dá ideias. Ele é o criativo. Ele é criativo. Ele é criativo. Ele não só filma, ele cria também. A gente não aprova todas, mas ele é criativo. Ideia ele tem. O Leão e a Audiobesa você segue no Instagram, no arroba Audiobesa. E por lá, você pode ter um contato com o Leão, que daí ele vai fazer um melhor orçamento pra você. Audiobesa. Agora eu quero dar dois recados aqui, muito específicos. Não, daqui a pouco eu vou dar recado, vou ler mais mensagem aqui. O Pepe dizendo que tá dando um abraço pra todos da audiência. Obrigado, Pepe. Obrigado, meu querido. Ó, frio chegando e logo teremos novidades com o nosso equipamento de inverno. É, agora aguenta. Olha, Pepe, como eu tô aqui, ó. O William, Bento disse que se não fosse o Julimar tirar a bola, ele ainda daria um carrinho e faria o gol do outro lado. O Cleverson, gigante Valmir Gomes, esse entende de bola e de comentar jogos. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. O Renato, vindo o Zé Vitor, acham que sente a camisa do Atlético ou não? Cara, assim, a gente cada vez menos tem jogadores que chegam, né, Valmir, do interior e se firmam. O Eric é uma exceção até, se a gente for olhar o histórico recente. Tu diz, vem do interior pros nossos times da capital. Bom, quando tu falou do, é o meia do Maringá, né? Isso. Pois é. Ele tem bola no corpo, sabe? Ele sabe dominar, ele tem o drible, ele vira o jogo, ele é rápido de raciocínio pra criar uma jogada, ele tem que ter um pouco mais de mobilidade e ele vai ter que se integrar no grupo. Isso demora um pouquinho, sabe? Porque pode parecer que é fácil vir de Maringá pra Curitiba, mas muda uma porção de coisas, sabe? Muda onde ele vai morar, muda o trânsito, muda os colegas de time, muda também o que ele tem que dar pro time, porque no Maringá ele tem que dar uma resposta. No Atlético ele tem que dar duas ou três, porque é uma cobrança muito grande, uma torcida enorme, nós da crônica. Então tudo isso requer um tempo de adaptação. Agora o mais importante é que ele tem bola no corpo. Ele tem bola no corpo, isso não tem dúvida nenhuma. Aqui o André Rosseto, o Atlético pode agradecer o Paraná por revelar o Alex Santana, foi o primeiro time em que o Alex Santana se destacou. O Orival pedindo like, gente, deixem like aqui, com certeza. O Dick Vigarista, de volta. Olha aqui, ó. Esse tá sempre. Canóbio, põe um que chute e tira a pantufa. O Commander dizendo que é muito bom ver o Valmir Gomes. Obrigado, obrigado, meu querido. O Jackson, boa noite, saudações rubro-negra. Se me permite, o Bento entrou numa partida com o River e fechou o gol numa Libertadores. Ah, então foi isso, exatamente. Pô, obrigado pela lembrança, que até o Atlético não ganhou, mas eu disse que ganhou um goleiro, porque ele foi muito bem. E olha o primeiro jogo numa Libertadores contra o River. É, impressionante aquela esteve. Obrigado, hein, moço. O Bento tá provando tudo isso. Ivo Aires, grande programa com dois monstros. Obrigado, Ivo, como diz um repórter amigo nosso, obrigado pela nossa monstruosidade. E um abraço pro Biro Biro. Um abraço pro Biro Biro, exatamente, exatamente. E quem um dia falou isso numa transmissão, foi naquela vitória do Atlético sobre o Nacional na Libertadores de 2000. O Carneiro Neto tava comentando pra gente na Rádio Cidade, comigo e com o Luiz Augusto Xavier, ele não teve dúvida. Que ele é um monstro, parabéns pela sua monstruosidade. Lembrei disso porque o futebol raiz da semana passada foi em especial em homenagem ao Carneiro Neto, até o Valmir aparece no vídeo, inclusive, pra gente homenagear o Carneiro 60 anos de carreira. Então eu quero dizer uma coisa aqui pra todos que estão nos dando o carinho da audiência. Eu comecei no rádio pela indicação do Josias Lacuri e do Paulo Mosman para o Carneiro. E o Carneiro foi o meu professor, sabe? Eu tenho uma dívida de gratidão com ele, porque ele me tratou sempre, sempre. Eu acho que nós nos damos há quase 50 anos, sempre muito bem, sabe? Ele é uma pessoa do bem. Eu sei que, por causa dele ser atleticano, muitos coxas brancas têm alguma divergência com ele. O que eu levo numa boa, não tem problema nenhum. Mas ele é uma pessoa que é muito dedicado à profissão dele e é um ser humano extraordinário. Eu que conheço ele pessoalmente fora do rádio, da televisão, do jornal, eu posso dizer isso. E dou os parabéns pra ele pelos 60 anos de crônica. Grande Carneiro Neto. Então, tem lá, tá bem divertido o futebol raiz sobre os 60 anos de carreira do Carneiro Neto. Agora sim, eu vou dar dois recados pra você, que tá acompanhando a gente aqui no Bola no Corpo. Primeiro é da Gemade Pinheirinho, que é integrante do Grupo Gemade e é referência em Curitiba e região pra quem busca soluções completas em marcenaria e móveis. São mais de 12 mil itens que compõem o amplo estoque da Gemade Pinheirinho. Amarangendo MDF, ferragens, colas, puxadores e muito mais. E olha só, olha os serviços diferenciados, Almir, da Gemade Pinheirinho. Eu tô prestando atenção. Corte preciso e sob medida. Então, você otimiza os seus projetos com aquele corte milimétrico em MDF, realizado na central de cortes da Gemade mais moderna do mercado. Colagem profissional. Agilidade e qualidade na colagem de bordas, garantindo acabamento impecável pros seus móveis. entrega rápida e segura, com frota própria, que garante o transporte ágil e seguro dos seus produtos, direto pra sua obra ou pra sua casa. Conte com expertise. Expertise, rapaz! Tá pensando o quê? A Gemade tem expertise pra dar vida aos seus projetos. Nossa equipe é altamente qualificada, tá à disposição pra oferecer consultoria personalizada e auxiliar nas escolhas dos materiais ideais pra cada necessidade. Gemade Pinheirinho, a sua referência e parceira completa em Marcenaria e Móveis. Visite a Gemade Pinheirinho e explore as infinitas possibilidades pra transformar os seus sonhos em realidade. Gemade Pinheirinho, sua casa, sua identidade. Gemade Pinheirinho, Almir. A loja é enorme, gente. A loja é enorme e é fácil. Um dia vamos lá tomar um café. Vamos lá. E é fácil de chegar. Gente, é facilíssimo de chegar na Gemade Pinheirinho. E partiu dar um drible na dor? Se a sua paixão é o futebol, mas uma lesão te deu o cartão vermelho, você joga com aquela barriguinha, daí dá uma forçada no joelho. Sabe como é que é? Eu sei como é que é. Relaxe. O Hospital 15 é o seu verdadeiro parceiro de jogo. Com mais de seis décadas de história, o Hospital 15 é o endereço oficial de atletas profissionais e da galera que não desiste de bater a sua bolinha. São mais de 55 médicos especialistas preparados pra cuidar dos seus dribles, carrinhos e até das trombadas mais intensas. Quem nunca? Então, se você torceu o pé, tá com dor no joelho, sentiu aquela fisgada na coxa, no músculo adutor da coxa e não como disse o repórter... Ou no posterior, né? É, e não como disse o repórter uma vez que era o músculo sedutor da coxa. Olha, não esqueça. O Hospital 15 é referência em ortopedia e traumatologia. Chame a galera ali pra 41-321-82000 e agende a sua consulta ou exame de imagem. Aqui a vitória é sua. Futebol é saúde e vida em movimento. Hospital 15 atende a maioria dos planos de saúde, então, vai lá porque é a referência em ortopedia de Curitiba. Valmir, vamos botar de novo aqui, Leão? Bota o jogo de novo, por favor, pra gente falar aqui, pra ler e ainda continuar lendo mais mensagens aqui, Valmir. Pode ler. Depois eu tenho dois assuntos aqui que eu vou... Então vamos com o primeiro assunto e depois eu leio. Então, é o seguinte, existe uma competição em Paranaguá e em todo o litoral, chamado Copa Litoral. Sim. E quem faz é a Rádio Ilha do Mel com a equipe Bola na Rede do Valdir Brás. Sim, sim. E eu tenho uma coluna na Folha do Litoral, sou amigo do Valdir Brás, sou amigo do pessoal da Rádio Ilha do Mel, da Litoral Sul, enfim, do pessoal da imprensa lá da cidade de Paranaguá. E essa competição terminou ontem, entre o Rio Branco, um time amador do Rio Branco, e um time chamado União, que é de Alexandre. Alexandre. Então seria União Alexandrense. E o União ganhou o título. Fez 1 a 0 e ganhou o título da Copa Litoral dos Campeões. Então eu quero mandar um abraço a todos do União Alexandrense. Dizer que eu vi hoje nas redes sociais a atuação do goleiro, era o fim de semana dos goleiros, porque o goleiro do União Alexandrense, o Bruno Dalago, defendeu até pênalti. Olha que beleza. É. E com as suas defesas extraordinárias, o União Alexandrense conquistou o título. Então parabéns a todos do União, parabéns a todos que participaram da Copa Litoral Sul dos Campeões, e agora vai reiniciar, vai começar a Copa Litoral Sul normal do ano. Muito bem. Mais mensagens aqui. O Wagner Pierre Kuntzi diz aqui, Valmir Gomes, ídolo máximo. Muito obrigado, meu querido. Isso é muito bom a gente ouvir. O João Marcel diz aqui, olha, está difícil eu ficar animado com o Curitiba, Santos, Esporte, Ceará e Novo Horizontino estão na frente nesse início. O Santos, se jogar o que jogou nos dois jogos com o Palmeiras, é difícil eu não subir. É difícil eu não subir. E ainda tem uma América, viu? E tu sabe que o Rio Branco de Paranaguá vai fazer um jogo treino, eu acho que é quarta de manhã, né? Quarta de manhã com o Curitiba, fez contra o Operário, o Operário venceu. Até uma coisa óbvia, o Rio Branco está montando o elenco, o Operário já está quase pronto para a Série B e faz com o Curitiba, e aí no sábado o Curitiba e o Operário fazem o jogo treino. E o jogo treino do Curitiba com o Rio Branco é no Couto Pereira? Não, ele seria, mas o gramado do Couto Pereira está sendo trocado, está sendo plantado a grama de inverno. Então é lá na... É no CT. É lá no CT da Graciosa. O Renato lembrando que o Matheus Bianchi não deu em nada, o Bianchi ainda ficou, né? O Marcos Vinícius e o Vilar que fizeram ótimas campanhas nesse campeonato, mas no Curitiba eles realmente fracassaram. O PP está te chamando de elegante. Sim, mas é a camisa que... a camisa é nossa, né? O Adriano Zaquiz. Saudades do ver o Valmir comentar jogos. Gente, liga na CBN que o Valmir está lá. Eu estou nos jogos da CBN que sou escalado. Dois comentaristas, é o Valmir e o Serginho. O Serginho é o Serginho Cabeção, que jogou no Curitiba há muito tempo. Um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. E que trabalhou já na Banda B, trabalhou em programas de televisão. Então eu e ele nos revezamos nos comentários. Amanhã, por exemplo, ele vai fazer o jogo do Atlético contra... O Raio Zuliano. É. E eu no domingo faço o jogo do Atlético na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá. Lembrando que o Atlético tem agora, amanhã, o Raio Zuliano, domingo, o Cuiabá, quarto o Inter... Perdão, quarto o Grêmio em Porto Alegre e domingo o Inter na Baixada. Então agora começou a pauleira. O bicho pega, né? Um abraço para o Lucas Pedro. Boa noite, Nação Rubro Negra. Ouvindo a dupla Valmir e Christian. Opa, cadê, 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 cadê? O Wagner mandou um dale like, que nem o Orival. Obrigado a vocês, queridos, pelo Tommy Like. O Francisco Cruz... Ai, meu Deus do céu, eu dou uma mexida aqui e eu me perco. O Francisco Cruz, muito bom ver o seu Valmir em plena atividade. Obrigado. Há 30 anos atrás eu ouvia no Mesa Renonda com o meu finado pai e hoje ver esse programa me faz ter lembranças boas. Vida longa ao programa. Obrigado, muito obrigado. Que pena que o pai dele já falecido, né? Mas eu... Seguidamente as pessoas falam, ó, eu me criei porque o meu pai via o programa. Exatamente. Aí um dia eu entrei numa churrascaria, churrascaria gaúcha ali no... Agora tá na Salgado Filho, antes era na Avenida das Torres. Aí eu entrei lá, sentamos lá, eu e mais uns amigos. E aí chegou, veio um casal, né? Veio o primeiro rapaz, o moço, e disse assim... Oi, Valmir, tudo bem? Tudo bem? Pois é, eu sempre vi o Mesa Redonda e tal. Eu posso trazer minha esposa aqui? Ela quer dar um recado? Eu digo, pois não, pode vir. Aí ela chegou e disse assim... Eu quero lhe dizer o seguinte... O senhor era o culpado de eu brigar com o meu marido todo domingo, porque eu queria ver o Fantástico e ele botava no Mesa Redonda. Eu digo, ó, me desculpe, minha senhora. Quem que é? Quem é o William Boller, se você tem o Valmir Gomes? Ah, garoto. É, olha, quanta gente não ligava a televisão às 10 da noite pra participar e pra acompanhar o Mesa Redonda. E eu tenho uma honra de estar no mesmo horário hoje lá na CNT com o Osmar, com o Marcelo Ortiz. Ah, outro dia, sem falar contigo nem com o... O Leão. Com o nosso amigo, né? O Leão. Eu convidei o Fernando Gomes pra participar. Pra participar um dia conosco. E ele aceitou. Então um dia nós temos que combinar. É que ele tem um programa esportivo... Tem o debate da Transamérica agora, né? Mas um dia... Que é isso, nós somos um imitador do... Olha aí, ó. Segura o Leão, que o Leão tá... No dia que eu não puder vir, o Leão vai apresentar o programa. Eu quero dizer uma coisa aqui ainda a respeito do jogo de sábado. Claro. Primeiro, quem gosta do futebol, como eu, o Leão e o Christian, quando acontece uma final, como a de sábado, nós saímos do estádio alegre, contente. Não teve briga, não teve confusão, teve uma boa arbitragem, teve uma fraternidade entre o Maringá e o Atlético. Sim, os times se respeitaram. Então isso tudo faz parte do futebol que a gente... Vocês nos deixam alegre e contente quando acontece isso. E uma coisa que me deixou muito contente também foi a presença do presidente do Atlético ao vivo e a cores, né? Pra receber o troféu Gil Rocha, que era o troféu do campeonato. Vale o registro, né, Valmir? Sabe por... Pois não. Vale o registro que é raro você ver o Marcials Petralha em eventos de entrega de taça do Paranaense. Exatamente, exatamente. Então eu queria dizer o seguinte. Vejam quanta coisa boa aconteceu. Inclusive a presença do presidente do Atlético. Muita gente falava que não podia ir no campo porque estava aduentado por isso, por aquilo, por vários motivos. Mas ele estava lá, recebeu o troféu junto com o capitão do time do Atlético, né? E depois confraternizou com todos que estavam à sua volta. E isto é bom para o futebol, sabe? Isto é um ato de civilidade e é um ato esportivo, sabe? E o futebol é um esporte. E por isso é que nós, eu e o Christian, estamos... Quando acontece fato como este, a gente fica feliz, né? E tem que agradecer até ao público que foi. Outra coisa. O Clube Atlético Paranaense não ganhou de um time comum. Ganhou de um grande time que fez um grande campeonato. Isso também engrandeceu a final. E foi corajoso na final, né? Exatamente, exatamente. Então, parabéns. Parabéns para a Federação Paranaense de Futebol porque a competição transcorreu na normalidade de sempre, né? Então, parabéns para todos. E para completar, eu quero lembrar que a gente vive muito na rede social e a rede social é aquela coisa, né? É um tiroteio, né? Um falando mal do outro, o outro falando mal do um. E a gente, às vezes, fica com essa sensação de que está tudo errado, que está tudo mal feito. Mas, no momento em que o Joãozinho, o Pedro, Joãozinho, os mintam desse tamanho, o Lucas e a Ana Zimmermann entram no gramado da Arena da Baixada antes do jogo para levar a taça até o púlpito, eles são aplaudidos de forma efusiva. Os torcedores se levantaram para aplaudir a família do Gil. Isso mostra que a vida real ainda tem muita coisa para a gente admirar. É verdade. Uma homenagem foi muito tocante, foi emocionante para todos, principalmente para todos nós que convivemos com o Gil. O pessoal da CBN que recentemente estava com ele, o pessoal da RPC que também conviveu com ele. Eu vi o Jairton Conceição, nosso querido, já já no estádio. O Serginho, que é da Rede Furacão, trabalhou anos com o Gil Rocha. Então, assim, estava todo mundo muito tocado com tudo o que aconteceu. E como eu falei na rádio, Valmir, o Gil foi importante principalmente porque, por conta dele, abriu-se uma janela para o jornalista esportivo paranaense na principal emissora do país, que é a Rede Globo. É verdade. Uma janela que abriu para o Rogério. Uma janela que abriu... Assim, para uma equipe inteira. Para o Rogério Tavares, para a Janaina Castilho, para mim, para a Nádia, para o Robson de Lázari, sabe? Para o Jair Nascimento. Então, assim, uma série de profissionais... O Jair Nascimento é o filho do Jair. Filho do Jair, o filho do Jair. Uma quantidade de profissionais que tiveram espaço em transmissões de rede. Juliana Fontes, Guilherme Moreira, Tiago Ribeiro, Rafaela Potter, que hoje está trabalhando na Globo de Minas. Então, assim, uma janela que o Gil abriu. E essa janela continua a ser desbravada pelos nossos companheiros. O Alex está dizendo aqui que o Atlético é colossal. Vai sobrar no Brasileiro esse ano. O Atlético é um... Assim, eu acho que o Atlético está naquela prateleira, Valmir, de quem quer dar o salto para brigar pelo título. Mas ainda o Flamengo e o Palmeiras acho que estão na frente, né? É, o... Eu tenho... É que o... Eu acho que se o Cuca viesse desde o início da competição, o time estava mais pronto. Mas, mesmo assim, eu tenho uma confiança que o Atlético vai fazer um grande campeonato brasileiro, porque... Por mais que a gente ache que é tudo igual, os treinadores não são todos iguais. Sabe? O treinador, ele tem um fato que é extraordinário para a carreira dos treinadores. É a experiência. E dou um exemplo da experiência. O Cuca, nesse jogo contra o Atlético, se ele jogasse pelo empate, estaria bom, porque ele seria campeão. Ele entrou em campo, o time do Atlético, preparado para jogar para vencer. Inibindo até a criatividade do adversário, inclusive com faltas. O que é isso? Isso é a experiência de quem já disputou vários títulos, de entrar ligado no jogo para impedir que o adversário cresça, e depois do adversário crescer, fica mais difícil de tu segurá-lo. Então, essa chegada do Cuca com a sua comissão técnica, a chegada de mais uns dois ou três jogadores que eu acho que vai acontecer, vai fortalecer o Atlético, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. É verdade. Quero agradecer, estamos nesse momento com recorde de audiência simultânea. Olha, puxa vida, que coisa bonita. Muito obrigado para vocês todos. Logo no nosso programa número 30, né? Quem sabe no programa 50 a gente vai fazer uma festa. Grita aí, Leão! Desculpe. O Renato está lembrando que o Vilar está indo para o Ceará e fez grande campeonato paranense e jogou mais que qualquer zagueiro do Curitiba no campeonato. É verdade. Ah, o Vilar é o zagueiro do Maringá. Pute, é bom barbaridade. Mas ele realmente no Curitiba, no passado, jogou um jogo contra o Santos. Mas aí não pode mostrar. É que acontece o seguinte, tu sabe tanto quanto eu pela experiência que tu já tem também no futebol, né? Vem um jogador do Flamengo e vem um jogador do Maringá, o do Flamengo tem a primazia. Vai ter mais chances. Vai ter mais chances, sabe? Então esse é um detalhe que eu falei ainda há pouco aqui do jogador que pode vir para o Atlético e vai passar por esse processo. O Zé Vitor, né? É, sabe? Então isso é uma... Tem jogadores que eu e o Cristian vimos no Campeonato Paranaense porque nós assistimos mais jogos que vocês por força da nossa profissão que a gente acha que vai explodir em qualquer time. Mas às vezes não tem oportunidade aqui. Às vezes tem oportunidade em outro centro e acaba, como é bom jogador, sendo titular do time que ele vai e reinicia uma carreira extraordinária. É, vamos mais mensagens aqui. Tem um monte de mensagem aqui. O Daniel Cordeiro. Cristian, depois que eu compartilhei aqui minha participação lida por você ao vivo, agora vocês têm fãs aqui em Viseu, em Portugal. Garoto! Quero saber se nós temos um porto seguro para irmos a Portugal. Porque eu tenho planos de ir para Portugal. O Henrique está dizendo que facilidade na Série B é só o Curitiba. Claro, torcedor do Atlético. O Genaro, dizendo aqui, olha, sem ofensa... Oh, meu Deus do céu. Cadê? Gente, desculpa. Aqui. Sem ofensa, porque é isso, Genaro. Não ofensa nenhuma. Quando o Curitiba voltar à elite do futebol, vai ter que aumentar o tempo do programa. Parabéns ao Atlético. Gente, queria fazer um programa de seis horas aqui. O Brian Jubansky dando boa noite para a gente dando saudações rubro-negras. Obrigado. Olha uma pergunta aqui do Dick Vigarista que eu acho que vale a questão. A defesa do Bento, as defesas do Bento se equivaleriam àquela jogada do Cirino no Beira-Rio, o lance do segundo gol da Copa do Brasil? Putz, aquela jogada foi uma coisa de louco. E a Copa do Brasil, né? Não. Os dois fatos são extraordinários. Eu não diria qual é o mais importante, qual é o mais bonito, porque os dois são... Agora, naquele lá, o gol, porra, deu uma desafogada. E olha, quando a gente vê aquela jogada de novo, é uma coisa do outro mundo. Porque depois do drible de carcanhar, ele ainda dá um outro drible num que vem na cobertura, né? Olha, dois lances maravilhosos. Como maravilhoso foi um lance, um dia nós vamos... O Leão vai achar e nós vamos botar aqui pra vocês verem. Um gol que o Serginho fez contra o Grêmio no Estádio Olímpico. O Grêmio... Você que eu achei, já? É? Você consegue puxar? Eu posso te mandar daí, Leão? Então, peraí. Eu vou... Então, vocês vão primeiro ver o gol, depois nós vamos falar disso. E agora, quando a gente viu o lance, vocês vão ver agora, mas quando a gente viu o lance ao vivo, na hora, tem gente que não acreditava no lance, mas vocês vão notar. São por causa... Não, já tô achando aqui, já vou te mandar o link. São por causa desses lances extraordinários que o futebol é o esporte mais popular do mundo. Tem lances de gol extraordinários do Curitiba, tem lances de gol extraordinário do... Tem um lance do gol do Saulo quando o Paraná Clube foi campeão da Série B, que é outra coisa de louco. Ele lesionado, com problema na coluna, jogando na moral, e porque o treinador era o Otacílio deu força pra ele, pra ele jogar, ele pega uma bola lá no canto, do lado do campo, ele tá jogando mais na ponta direita, assim, e faz uma jogada em diagonal, ele vai parar dentro do gol e é o gol do título do Paraná Clube na segunda divisão, acho, contra o Vitória. O Vitória lá na Fonte Nova. Tem gols que são extraordinários. Esse lance do Marcelo é um desses gols. Esse lance do Bento é um desses extraordinários do futebol. É, vamos tirar aqui esse negócio porque o negócio não tá patrocinando nós. Se os Tina quiserem, a gente tá aqui. Aí, o pessoal da Rádio Trio de Ferro, parabéns à dupla, obrigado, pessoal da Rádio Trio de Ferro. E bom trabalho pra vocês. Exatamente. Ó lá, ó lá o gol. Aqui é o Serginho. Ó lá, agora. Agora vai começar. O goleiro dá pra ele, olha aqui. Na intermediária e na defesa. Na intermediária dele. Agora vocês vão notar o que que vai acontecer. ele vai indo e vai indo e vai indo e faz o gol. Só, foi o Regis, né? Só o Regis e o Serginho participaram da chocada. Eu não sei nem se não é o Luiz Henrique nesse lance, Valmeiras. 92, escuro? pode ser. Copa do Brasil, 1992. Tem lances que é extraordinários, extraordinários. Os três minutos, vou dizer pra vocês que gostam de internet, dessa coisa. Procurem os três minutos mais fantásticos do futebol mundial. Foi quando, pela primeira vez, contra a Rússia, Copa de 58, jogaram Garrincha e Pelé no mesmo time. O Nilton Santos me contou essa história e eu vou contar pra vocês. me contou essa história na casa do Tico Fontoura, que era diretor do Curitiba. O Nilton Santos veio lançar um livro aqui e convidou, e o Cicco Pira convidou o Tico Fontoura pro lançamento do livro. E aí o Tico Fontoura fez um almoço na casa dele e aí fui eu, o Vinícius Coelho, o Tico Fontoura, claro, era o dono da casa, o Carneiro Neto e mais alguns jornalistas e passamos uma tarde conversando e aí o Nilton Santos contou que ele e o Didi foram pedir pro Fiola colocar o Garrincha no time e ele colocou contra a Rússia. E aí tem os três minutos iniciais até o Brasil fazer o primeiro gol são fantásticos. Um dia vejam isso na internet. Não se esqueça, em quarta-feira tem live aqui no canal pro lançamento de mais um programa que vai ter veiculação durante todo o Brasileirão, nosso programa sobre o Cartola FC. Renato, cara, o que você tá falando aqui eu não ia poder fazer o canal se acontecesse. É por isso que eu tô aqui. O Brian, o melhor programa esportivo foi o que você apresentava com os torcedores. Sim, podia fazer algo parecido. Brian, até se tentou. Quero dizer que a gente tentou agora, recentemente eu fiz uma postagem sobre isso, mas não andou. Mas quem sabe, né? O futuro, o futuro é uma página em branco que a gente vai escrevendo. O futuro a Deus pertença. Exatamente. O Cristian Alves, acho que dá pra encarar Flamengo e Palmeiras, o Atlético já chegou numa final na Libertadores com o Flamengo, faltava um excelente técnico, agora temos um elenco bom. acho que o Atlético ainda precisa contratar mais uns jogadores, né, Valmir? Alguma coisa precisa. Com certeza ele vai contratar. É. E o Brian até brinca aqui sobre uma situação que realmente foi muito discutida recentemente, essa coisa de que os jogadores vêm pro Curitiba e não jogam bem. Ele, claro, faz a piada, mas isso é muito estranho. O melhor jogador, eu tava assistindo ontem a transmissão de Palmeiras e Santos e as pessoas tão falando, olha, o Guilherme é o melhor jogador do Campeonato Paulista, o atacante do Santos. O Guilherme teve uma passagem frustrada pelo Curitiba, sabe? E aí você vai somando os outros, você vai vendo... Às vezes não é o jogador, é o momento do clube, sabe? É muita cobrança, quer vitória antes do trabalho no futebol, primeiro vem o trabalho, em segundo vem o trabalho, em terceiro vem a técnica, vem a qualidade, vem a experiência, vem vindo coisas até chegar a vitória. Não pense que tu faz um time e no outro dia tu é campeão, não é assim. Porque se fosse assim, o Real Madrid, os grandes times da Europa eram campeão toda hora de tudo que era competição. O futebol é um esporte que tem as suas peculiaridades, sabe? Pra se chegar a um time que dê a condição do torcedor aceitar como um time forte, um time competitivo e um time que possa buscar títulos. O Curitiba já teve essa fase extraordinária no passado. Agora está remontando. A outra coisa é todo ano tu fazer um time diferente. Isso cria dificuldade, não cria facilidade. O próprio treinador do Curitiba hoje, o Guto, fez um trabalho extraordinário no Curitiba há um tempo atrás. Quando todo mundo imaginava que ele ia continuar, mandaram ele embora. E agora ele vem de novo. Quando ninguém imaginava que um contratar ele, contrataram ele. Agora contrataram ele. Então é muitas mudanças, muita troca. Isso aí eu acho, é uma opinião pessoal minha e eu não quero que o nosso ouvinte pense igual. Ele pode pensar diferente e eu vou entender. Mas eu acho que a maneira com que o Curitiba fez o acordo com a SAF não é a melhor maneira nem para o Curitiba nem para a SAF. O André Rosseto menos de um mês para a estreia do Tricolor na série prata, é verdade, no Campeonato Paranense da Segunda Divisão, estreia dia 4 de maio contra o Nacional de Rolanda. Vocês, lendas do meu coração. Podem dar uma pincelada sobre as contratações? Valmiro, Paraná fez 16 contratações. Sidão, veterano goleiro ex-azures, Juliano, Chad e Bruno, outros dois goleiros. O atacante Cristiano, que fez gol a rodo no futebol japonês, 37 anos. O volante Jonathan Schutz, o meia Alex Nemets, que para mim foi o melhor jogador do Galo Maringá no campeonato, mesmo com o Galo Maringá sendo rebaixado. Ítalo, atacante ex-chapecoense, Robinho, atacante ex-chapecoense, lateral Igor Bozel, que jogou no São Josiense o campeonato estadual. O Messias, também estava no São Josiense, o zagueiro Lucão, ex-Cascavel, o zagueiro Cauã, ex-chapecoense, o Eltinho, que está de volta ao Paraná, o Iago Monteiro, destaque do Andraus no campeonato, o volante Fábio Magrão e o lateral esquerdo, Carlinhos, que jogou no Cascavel com o Tcheco. Bom, alguns jogadores desse, foi indicação do treinador, do Tcheco. Agora, experiência, porque não pensem que jogar a Série B é fácil, não é. Tem a mesma dificuldade da Série A do campeonato estadual. A experiência conta muito. Ter o espírito de Série B conta muito. Isso tanto na Série B brasileira, como na Série B estadual. E eu tenho certeza que pela experiência do Tcheco e da sua comissão técnica, ele foi buscar jogadores com o perfil que ele imagina ser o melhor para a Série B. Eu estou muito confiante que o Paraná Clube possa fazer jornadas muito boas e suba de novo à primeira divisão. Sérgio Moura mandou aqui, opa, opa. Então ele não se encontrou. Exatamente. O André está tomando uma sopinha que barba, ele já vai na sopinha, meu filho. Ó, o Daniel está dizendo que a gente é muito bem-vindo na casa dele lá em Viseu e diz que acompanha você desde o Mesa Redonda. Muito obrigado, cara. Venham a Portugal sempre que quiserem. Olha só, obrigado. Garoto, nós estamos indo parar, o cara imagina para Portugal. Olha só, o Dick está falando daquela pergunta, o Brian está falando daquela pergunta do Dick. O Genaro falou, Leon, leva o Valmir e o Christian lá no Beca. É Beca mesmo? Sim, lembro. Sim, não, não, só porque você não errei o nome. O que é Beca? Zubar? Para saborear o bolinho e a carne de onça. Ah, então, uma hora dessa nós vamos lá mesmo. Jesus amado, eu já me perco aqui, vocês ficam mandando mensagem. O Zé Guilherme, não esqueçam do gol do Matossas na Estradinha, também aquele gol incrível. Excelente lembrança, eu estava lá, eu não sei se o Christian... Não, não, não. Eu estava lá, era uma tarde chuvosa, não estava chovendo no momento, mas choveu, o campo estava meio embarrado. Olha, lembrança extraordinária, foi contra o meu time, o Rio Branco, mas foi um gol antológico, o gol do Matheus, do Matossas. Aí, o Diomar está dizendo aqui, como dizia o Dionísio Filho, está na hora de comer aquele papazão gostoso. Eita, Diomar. O Felipe mandando abraço para mim e para você. Obrigado, Felipe. O Brian até falando, olha, adorava o programa na Band com o Jonga, essa fera espetacular, com o Nem, foi todo mundo participado daquele programa com o Jonga, saudade do Dionísio. Não, e depois ele trabalhou conosco, era o Edgar Felipe, o Dionísio, o... Tinha mais gente que participava do programa, nós fizemos um tempo lá na Band também. E o Eduardo pergunta aqui se esse elenco é melhor do que o de 2018 e 2019, suspeito que você esteja falando do Atlético, Eduardo. Eu acho que ainda não. Aqueles elencos eram muito fortes. Só lembrar que em 2018, o Atlético tinha Renan Lodi e Bruno Guimarães, dois jogadores de seleção brasileira e o Rafael Veiga. Com esse time aí, com os caras que estão aí, Thiago Heleno, Pablo, mas era um time muito forte em Alúcio ainda. É claro que o Fernandinho é extraordinário, mas era um time muito mais, assim, vivaz, muito mais ativo. E o de 2019 tinha o Marco Rubem, que eu acho que é uma meta do Mastriani. O Marco Rubem foi fundamental naquela temporada no título da Copa do Brasil. Eu acho que ainda falta, ainda falta, principalmente opção para mudança tática do jogo, que esse time tem menos. Por isso que o Cuca disse dia desses que vai ter uma conversa com a diretoria. Para contratar, né? Para contratar. Porque o treinador e a comissão técnica reunida, eles veem o jogo com uma visão diferente da torcida, e até com uma visão diferente dos comentaristas, porque eles já veem o jogo pensando no futuro. nós estamos no momento ali vendo o jogo e comentando sobre o jogo. Então, eu acho que algumas novidades vão vir para o Clube Atlético Paranaense. Às vezes a gente... Como eu acho que também vai ter novidades no Curitiba. A gente... A gente, às vezes, a nossa função ali na hora do jogo é fazer a fotografia do momento. Exatamente. Claro que a gente tem que olhar para frente, mas olhar para frente para o fim do jogo. Não precisamos naquela hora falar sobre o futuro. A nossa situação é muito mais cômoda que a deles. Muito. E outra coisa, nós falamos sobre o ocorrido. E eles têm que estudar o jogo antes, durante, e quem sabe até depois, porque às vezes tem o jogo da volta, como foi agora, o título estadual, já preparando o time para o jogo da volta. não é fácil ser treinador ou trabalhar numa comissão técnica, principalmente, quanto maior o time, maior a cobrança. O Daniel dizendo que cruzava com o Valmir enquanto morava aqui em Curitiba, antes de mudar para Portugal. Ah, é? Olha que bacana. E ele disse que é bom a gente ir lá conhecer o acadêmico de Viseu, que é o time lá da cidade onde ele mora. O Sérgio perguntou aqui o que a gente acha do Petralha, se ele está bem fisicamente. Olha, ele está melhor, mas ele teve uma série de problemas de saúde recentemente, problemas delicados e que desgastam a pessoa. É verdade. E ele tem o desgaste também de comandar uma máquina como o Atlético. Ele tem um desgaste também emocional. É por isso que ele se afastou da rotina. É verdade. Ele já não toca mais o dia a dia, agora é o Alexandre Leitão, o CEO. Mas o fato dele ter comparecido ao vivo na arena foi muito bom. Foi bom para o Atlético, foi bom para nós todos que vimos que ele está lá, que ele está participando. E foi ótimo para a torcida que ovacionou ele barbaridade. E claro, daí até dá uma diminuída nos boatos e tal, essa coisa que sempre acontece. Um abraço especial em nome da família Alves. Gustavo Schaitza, Gustavo Alves Schaitza, Gustavo, um abração, obrigado. Gustavo Schaitza. O Brian até está dizendo, olha, o Petralha estava melhor do que na entrevista que ele deu que parecia que ele estava debilitado e isso é verdade. O Fernando pergunta, falta o meio de campo e um segundo atacante? Eu acho que de saída. Para o Atlético? É. Um cara para disputar a posição com o Zapeli. Não, eu acho que, ah, bom, isso que eu ia dizer, tinha que ter um cara, talvez esse do Maringá, não sei, ou algum outro, para fazer o diferente na meia cancha. É. Porque sobrecarrega o Fernandinho, por exemplo, porque o Fernandinho é que faz o diferente na meia cancha, né? E até para ajudar o Fernandinho. O Zapeli é bom, mas o Zapeli, de vez em quando ele desliga, sabe? É, tem jogador que é assim, né? Então, ele às vezes ele passa 15 minutos que ninguém fala nele no jogo, não é? É verdade. o Daniel dizendo que o Atlético pecou ano passado por não trazer um bom treinador, isso nem se discute, né? E o Christian reforçando aqui, meio armador mais um ponto, o Atlético precisa e está no mercado atrás do chamado extrema definidor, falando nos termos de hoje, né? É um ponto a que saiba chutar no gol, né? Coisa que, infelizmente, o Canobi já deixou claro que não consegue. aquele lance do jogo de sábado pela mãe do guarda. E assim, para encerrar o programa, eu vou ler a mensagem desaforada do Renato. Uma curiosidade, o Valmir conseguiu ver o Friedrich jogando? Que isso? Eu não, mas o Edu Brasil viu. Gente, em nome de Gemá de Pinheirinho, em nome do Hospital 15, da Audio Beza e da PPC, que eu agradeço demais a audiência de todos vocês em mais um Mal no Corpo. Batendo o recorde, gente, eu vou encerrar no auge para vocês ficarem com vontade. Muito obrigado, do coração mesmo, obrigado. Ficarem com vontade de assistir o programa na semana que vem. Semana que vem, claro, já vamos estar com Brasileirão, Sul-Americana, Série B, vai ser uma loucura, aí quero ver a gente ir embora. Valmir, boa semana. Obrigado, uma boa semana para todos vocês e obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado de coração mesmo. Genaro, você não falou que o programa tinha que comentar? Hoje, pela primeira vez, passamos de uma hora de programa e estamos aí com o recorde de pessoal assistindo. Gente, um brigadão a todos, muito obrigado, semana que vem tem mais Bola no Corpo e repito, quarta-feira tem live para anunciar o nosso programa de Cartola e, claro, toda a nossa programação, comentário pós-jogo amanhã, futebol raiz na sexta, de letra no sábado e, lógico, comentário depois de Atlético Riabá no domingo. Obrigado a todos. Tchau, Leon. Tchau. Não, mais alto. Tchau. Não, não tem mais ninguém no prédio. Vai. Agora sim. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.